Eu vou dar uma colaboradinha. Estamos nos dirigindo ao sul da cidade. Estamos indo ali próximo ao aeroporto de Congonhas. Caminha a ser feita este aqui, Minhocão. Caralho, hein, meu? E aí, tio, não funciona um pisca, brother? Pelo menos eu pisca. Não, mas e aí? Se eu tivesse caído, vai, ó. Não, pisca-pisca, tio. Pisca-pisca. Não custa nada, vai, ó. Só lá, né? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?